Olhem para a Carolina! Olhem para a Carolina! Oh, mãe! Acabou há pouco a inauguração da Ponte de Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã a ambiente de festa dos dois lados do rio. É esta obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora, tudo neste Direto de Amanhã.